Mas isso que segura aí. Gente, eu gosto muito de guardar aqui. Sim, aqui. Isso não é bonito. Vou fazer em você, mas eu não vou ensinar para ele não. Ah, sim! Isso é fácil, tá vendo? Mas para dar esforço, você precisa fazer isso também. Às vezes o cara faz dois pontos e fica amarrando a luta, é foda-se. Às vezes no torneio, o cara fica aqui, só mantendo a luta, o cara não pode fazer muito. Se eu estiver ganhando por pontos, tomara que ele fique o tempo todo aí, que vai acabar o tempo e não vai ganhar. Agora se eu estiver perdendo, eu tenho que correr atrás. Se ele está ganhando a luta, ele não importa se eu estiver aqui. Mas se ele está perdendo, não é bom para ele. Tem uns caras que ficam amarrando a luta aí. Para os caras que fazem isso muito, especialmente no Brasil. Um, quem? Não, 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 desculpa. Um, se eu estiver perdendo, se eu estiver perdendo. Posição. Ok? Que posição é guarda? Se eu estiver perdendo, se eu estiver perdendo. a posição é guarda é essa. A melhor posição é guarda, é essa aqui. A melhor posição. Essa é a maneira, ninguém vai passar essa guarda. Eu primeiro faço a defesa, depois atarei. Primeiro defesa. sempre, e depois atarei. Muito importante, fazer a defesa primeiro. Segura forte. Desenhar aqui, olha. Bato o pé aqui. Deixa eu dar um shake aqui. Bato o pé aqui. Fico nessa posição, gostou? Você está segurando ainda, tá? Eu vou tirar um triângulo agora. Como? Vou dar o triângulo. Vem com a terra aqui. Aqui. Você vai soltar. Aí eu venho e trago. Ok? Trago. Agora faz força. Fica mal assim. Faz força mesmo. Deixa o braço morrer. Aqui, olha. One. Escape. Insanque. Olhando pra insanque. Sente, sente. Olha. Ok? Olha. Por mais força que o cara tem aqui, a pressão do meu joelho, é muito mais forte que eu venho. Muito forte que eu venho, você não pode afastar a pressão do seu neve. Aqui, eu dou uma porrada. Ele vai soltar. Ele vai soltar. Vou puxar aqui. Puxa-me. E trago. Trago. Você sabe o trago. Vamos.